Aqui tem duas malhas, ó, ou doidaços, né? Então tem essa malha aqui, ó, que está com a gente 1 e a gente com a gente 2. Eu vou aplicar aqui a leite que esrope das tensões. Quando eu encontro o resistor, eu vou ter que aplicar a leite de onda. Certo? Só que nesse caso aqui, eu tenho duas correntes que passam aqui, ó. A em 1 que passa aqui e a em 2 que sobe. Essa aqui desce e essa aqui sobe 2, certo? Então o procedimento é o quê? Eu vou aplicar a leite de onda aqui. Então eu vou somar as tensões aqui, certo? Então eu vou ficar, ó, menos erro. É claro que será que eu vou ficar, ó, menos erro. Vou formar duas equações. Um sistema de equações. É para resolver, eu tenho que ir. Aqui é genérico, né? Menos erro. Agora eu vou aplicar a leite de onda aqui. Em R1. Então eu vou calcular o quê? R1 mais R1 vezes R1. Dá, tá. Correndo a malha é 1. Também tem certeza que não dá para aplicar a leite de onda direto mesmo. Porque tem duas fontes. Estão vendo que não dá para fazer o R equivalente? Não dá para fazer o R equivalente. Por que que não dá para o R equivalente? Porque não tem jeito de formar esses dois. Porque eles não estão em sério. Não tem jeito de fazer o paralelo, porque eles não têm um paralelo. Nenhum dos resistores são paralelos ou sérios, não é verdade? Então é um circuito que só pode ser resolvido por um desses métodos. A Nade Máia ou a Nade Máia. Esse cara vai usar a Nade Máia. Certo? Então vai ficar o quê? V1 menos V1 mais R1 vezes I1. Aqui R3 mais R3. Vezes I1 menos I2. Que é essa corrente aqui. Que desce aqui. É o I1 que desce menos I2. Certo? Não tem mais nenhum elemento que tenha intenção deles, não é isso? Só tem esse elemento que tem intenção, esse e esse. Só esses três elementos. Isso é igual a zero. Isso é uma equação. A outra equação é qual? Essa aqui. Então vai ficar o quê? Eu vou pegar aqui, ó. Mais V2. Né? Pode ser. Mais V2. Quando eu encontrar R3 aqui, vai ficar o quê? Agora, o I2 está para cima, ó. Então, a atenção que aparece aqui vai ser o quê? Mais R2. R3 vezes I2 menos I1 agora. Essa aqui foi I1 menos I2. Na primeira malha. Essa aqui vai ser R2 menos I1. Certo? Porque a prioridade é a malha que está lá. Na qual você está analisando. Mais R2 vezes I2 igual a zero. Que é aqui em cima. R2 vezes I2 igual a zero. Certo? Pronto. Vamos ter o sistema de equações. Aqui está tudo algébrico, não é? Mas mesmo assim eu posso isolar. Simplificar e agrupar os termos semelhantes. Certo? Isso aí eu vou ter que criar essa habilidade, né? De simplificar essas expressões para formar uma equação mais simples e resolver. Certo? Então, olha. Essas fontes tensões aqui podem ser conhecidas. Ter valores conhecidos. Então, quem é variável aqui, de fato? I1 e I2. Não é verdade? I1 e I2 são variáveis. Essas são as variáveis. O resto são constantes. Resistência ou tensão. Certo? Então eu vou agrupar. Aqui, olha. Aqui eu vou ter que multiplicar. R3 vezes I1, R3 vezes I2. Não é isso? Então eu vou expandir para eliminar aquele parênteses. Então eu calquei. Reescrever aqui o sistema. Menos V1, mais R1. R1 vezes I1, mais R3 vezes I1, menos R3 vezes I2, igual a zero. Aqui agora, V2, mais R3 vezes I2, agora R3, menos R3 vezes I1, mais R2 vezes I2, igual a zero. Agora eu vou agrupar o sistema semelhante. Onde tem I aqui? I1 aqui e I1 aqui. Não tem? I2, só tem esse termo com I2. E o V eu vou passar para o outro lado da igualdade. Então, olha cá, como? R1, mais R3, vezes I1. Esses dois aqui, olha. Estou agrupando. Menos R3 vezes I2, o menos V1 vai faltar do positivo, então vai ficar V1 positivo. E aqui embaixo, vou agrupar os I2. Aqui, tem I2 aqui, tem I2 aqui. Só que eu vou escrever o I1 primeiro. Por quê? Para ficar os I1 em cima do I1 e 2 em cima do I2. Para eu botar a matriz, eu faço isso. Então, vai ficar o quê? Todo mundo sabe a matriz, sabe? Vou ficar a matriz. Vai ficar o quê aqui, olha? Menos R3, vezes I1, mais... Agora, mais quem? I2 em 2 aqui. Não, calma. Mais R2, mais R3, vezes I2. Isso é igual a... O V2 vai faltar negativo. Menos V2. Pronto, agora eu tenho um sistema de equações, quando eu tenho a variável aqui I1 e aqui embaixo I1. Aqui I2 e aqui I2. Certo? Eu posso escrever isso aqui na forma de matriz. Vocês lembram como que se é a forma de matriz? Uma equação assim? Eu posso escrever na forma de matriz desse sistema. Não é mais fácil, não. Mas aqui eu vou resolver esse... Vou colocar o valor, ok. Né? Mas eu vou deixar na forma de matriz, só para vocês verem como é que vai, né? Então, vai ter uma matriz de resistência. Certo? Vai ficar assim, olha. Vai ter uma matriz de resistência. De 2 por 2. 2 elementos por 2. 2 colunas por 2 linha. 2 linha por 2 colunas. Vezes um vetor de corrente I. 2 linha por 1 coluna. Que é igual a um vetor de tensão. Certo? Que vão ser 2 linha por 1 coluna também. Isso aqui, se vocês observarem, observem bem. Isso aqui não é V igual a R vezes I. Isso é o quê? A lei de Ohm. Entenderam? Em forma de matriz. Então, no fundo, no fundo, quando eu escrevo um circuito desse aqui, as equações, eu me ganho matrizes. E essa matriz aqui, fornece uma equação matricial. Essa equação matricial, na verdade, é a lei de Ohm. Que, nesse caso, está representando duas mares. Né? E as correntes dessas mares. E as tensões. Que impulsionam essas correntes. Entendeu? Ou seja, é a lei de Ohm. Só que escrito na forma matricial. Quando eu resolver ela, eu escuto todas as correntes, por exemplo. Certo? Então, olha. Então, eu vou escrever, ó. Aqui, ó. Eu tenho I1 aqui, ó. Se eu escrever aqui, ó. Aqui, ó. R1 mais R3 de forma uma meta na matriz. Acho que vamos tentar com a boquinha, porque está falando muito esclarecido. Então, vai ficar aqui. R1 aqui, ó. Mais R3. Aqui, ó. É... Tem I1 e I2 aqui. Não tem? Então, eu vou escrever... Quando eu multiplico uma matriz, eu multiplico o primeiro elemento de cima, com o vetor de cá. Né? E o primeiro é o primeiro, e o segundo é o segundo de baixo, né? Esse vezes esse, e esse vezes esse. Soma, né? Então, esse aqui também vai ser esse. E esse aqui vai ficar de baixo. Então, aqui vai ser I1, e esse aqui vai ser I2. I1 vai para cima, e I2 vai para cá. E esse aqui, ó. E esse aqui, ó. Vai ser o R1 mais R3, que vai ficar de cima. E esse aqui, ó. Vai ser menos R3. Concorda? Porque, ó, que eu vou multiplicar, eu volto para esse aqui. Quando eu pegar e multiplicar aqui, lá, ó. R1 mais R3 vezes I1. R1 mais R3 vezes I1. Menos R3 vezes I2. Não voltou para cá? A multiplicação da matriz. Não pega isso aqui. Se pegar isso aqui e multiplicar por isso aqui, ó. Esse matriz, 2 por 2, multiplicar por um vetor de 2 por 1. Volta a essa equação. Entendeu? Entendeu. Aqui, ó. A linha de baixo. Igual a V1, né? Então, aqui vai ser igual a V1, ó. Não é igual a V1? Pronto. Eu fiz a primeira linha. Agora, a segunda linha, ó. Menos R3 vezes I1. É aqui, ó. Menos R3. Vezinha 1, lá, ó. Mais R2 vezes R3 vezes I2. Então, aqui, ó. R2. Mais R3, ó. Vezinha 2. Isso é igual a menos V2. Pronto. Escrevi a equação em forma de matriz. Certo? Agora, eu vou ensinar agora, por enquanto, você resolver não, certo? Primeiro, é melhor aprender a resolver por substituição, o método mais fácil do que por matriz. Depois, a gente vai voltar e aprender por matriz. Depois, a gente vai voltar e aprender por matriz, a gente vai aprender por matriz. Certo? Entenderam como é que coloca na forma matricial esse sistema de equações? Não? Não? Não. Entendi, não. Mas, por que não? Aqui, ó. Vocês sabem como ficar matriz? Primeira coisa. Sabem como ficar matriz por um vetor? Não. Ou matriz por matriz? Não. Não sabem? Não. Não aprendeu? Não aprendi. Aprendeu sim, então esqueci. Mas, claro que todo mundo aprendeu. Todo mundo estudou isso. Olha, quando eu tenho uma matriz assim, ó. A, B, por exemplo, C, D. Eu vou multiplicar por um vetor. Entendeu? E e E. Que mentira. Olha, como a gente multiplica uma matriz assim por um vetor? Pega um levamento aqui e multiplica aqui. Não é verdade? Mais o segundo elemento, o de baixo aqui, não é isso? Então, aqui, ó. A vezes E. Mais B vezes E. Não é verdade? C vezes E. Fica ali de baixo. B vezes E. Mais D vezes E. Pronto, ó. Formou. Aqui é uma matriz 2 por 2, não é? 2 linhas por 2 colunas. Estou falando. É. Aqui é 2 linhas por 1 coluna, não é? É. Formou outra, na coluna do vetor, de 1, 2 linhas e 1 coluna. Que tem a soma, não é? Soma. Então, é o único elemento. Entendeu? Então, aqui, ó. Isso aqui é igual a isso aqui, ó. Certo? Você vê na frente. Nem que tem espaço. Então, fica o quê, ó. Como que eu multiplico? A vezes E. Mais B vezes E. C vezes E. D vezes E. Pronto. Aqui, formou 2 linhas por 1 coluna. E 2 matrizes, 2 por 2. Como que eu multiplico? Uma matriz de 1 por 2. Entenderam aqui? É só para vocês. Como é que está? Para engrenar. Calma, calma. Eu falo na polícia. Eu tenho que copiar para ver que ele fica aqui. Aqui não ganhou? Não, eu faço. Até aí, sim. Ok. Então, eu dou a minha propaganda, né? Olha, então, eu vou multiplicar aqui. 2 matrizes. A, B, C, D, 2 por 2. Tem matriz que não dá para multiplicar uma para a outra. E não tem compatibilidade de linha por coluna. Tipo, E, F, G, H. Aqui é 2 por 2 também. Olha, não é esse vezes esse? A linha pela coluna? A primeira linha pela primeira coluna. A segunda linha, né? A primeira linha pela primeira coluna. A primeira linha pela segunda coluna. A segunda linha pela primeira coluna. A segunda linha pela segunda coluna. Vai falar 4 matrizes. Então, como é esse vezes esse mais esse vezes esse? Se esse que tiver mais outra linha embaixo, ele faltar. Aí não dá para multiplicar. Então, esse vezes esse, mais esse vezes esse. E se tivesse mais um aqui, tinha que ter mais um termo. Aí não dá compatibilidade na multiplicação. Então, para poder multiplicar, tem que ter o mesmo número de colunas aqui com o mesmo número de linhas ali. Entendeu? Senão, não dá compatibilidade. Já vai faltar ter. Então, olha. A vezes Z. Certo? Mais B vezes G. Esse é o primeiro elemento aqui em cima. Agora, a gente continua em cima. Agora, na segunda. A primeira linha pela segunda coluna. Vai formar o segundo elemento aqui. Então, vai ficar o quê? A vezes F mais B vezes H. Não é verdade? Agora, aqui embaixo. C vezes E mais D vezes G. Não é verdade? Agora, a segunda coluna. C vezes F mais D vezes H. Pronto. Multiplicamos. Uma matriz, dois por dois, uma dois por dois. Formou o quê? São dois por dois também. Duas linhas por um. Todo mundo fez corrisse. Todo mundo vai pensar aí. Fez determinante. Todo mundo vai fazer determinante. Se não fez, não foi. Ou nunca abriu. Repai, eu nunca aprendi, professor. Mas eu tenho. Mas eu aqui, na verdade, vocês vão ter que aprender. Eu já vi no livro, mas estudar mesmo, não estudei. Então, olha. Eu vou mostrar um exercício para ver como que vocês vão fazer, né? Tem que renovar a história para o público. Tem o quê? Renovar o quê? É o ordenador aos alunos. É, não, porque tem muita coisa no livro e a gente não vê tudo, não. Mas não tem que dar em casa. Não tem que ter lixo. Não, é, não tem que ter explicação.